A partir de hoje, a população pode contar com essa unidade móvel da DEIC, essa unidade móvel da delegacia que fica dentro dessa van. Como nós podemos ver, tem toda uma estrutura de uma delegacia fixa, com computador e impressora. Aqui dentro, os policiais e delegados da DEIC vão poder agilizar processos específicos para acelerar e elucidar os casos com mais rapidez. A unidade fortalece o atendimento às delegacias do interior em casos de grande repercussão, já que atende todo o Estado. A utilização desse equipamento vai facilitar nas investigações em que for necessário a oitiva de várias pessoas no mesmo local, principalmente naqueles casos tanto de sequestro como de latrocínio ou outros variados crimes que a gente atua. E nós entendemos também da necessidade de uma aproximação da delegacia em relação à população. Muitas vezes, o próprio deslocamento das pessoas para a delegacia, muitas pessoas deixam de comparecer por medo ou até por falta de condições mesmo de comparecer na delegacia. Foi apresentada também pela polícia essa cartilha com informações e orientações importantes para a população. O objetivo é evitar que o cidadão seja presa fácil e caia em golpes aplicados por criminosos. E no caso em que a pessoa for vítima, como ela deve proceder e como ela deve agir no caso dela sendo vítima. Então, é uma iniciativa que nós estamos fazendo, porque entendemos que a Polícia Civil também não só deve investigar, mas também prestar informações e esclarecimentos à população. Então, é uma iniciativa que nós estamos fazendo,